Já estamos aqui no Instituto Federal do Pará, Campos Breves, para falar um pouco para vocês sobre um evento que irá acontecer. É o CIMECT 2022. A professora Júlia já está aqui do meu lado e ela vai contar tudo para você. O que é o CIMECT, do que se trata. Tudo bom, professora Júlia? Fique à vontade. Tudo jóia, obrigada pela presença aqui. Olá, pessoal. O CIMECT é o Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Esse é o nosso segundo evento, aconteceu em 2020. E o nome, CIMECT 2022, é porque se refere a um evento que foi aprovado no edital do CNPq do ano passado. Por conta do defesa eleitoral, nós não pudemos realizar, então ele acabou ficando para acontecer esse ano, em 2023. E esse evento vai acontecer na próxima semana, do dia 27 ao dia 30. Vocês são nossos convidados. É um evento com diversas atividades, palestra, minicurso, oficina, mesa redonda, dos mais diferentes temas, então sobre tecnologias, educação, ciências agrárias, meio ambiente. Isso vai estar acontecendo aqui no campus. E é bom lembrar também que o nosso evento vai acontecer com algumas palestras e atividades no formato remoto e também no formato híbrido. Então, se você não poderá estar aqui em breve na próxima semana, você também pode participar, escolhendo as nossas atividades que irão acontecer nesse formato, híbrido ou remoto. É só acessar o nosso site, o pessoal vai colocar o QR Code aqui, então acesse o nosso site, procure lá a atividade que você mais se identifica, se inscreva no evento e se inscreva nessa atividade. Então, são essas duas etapas, você precisa se inscrever no evento e também na atividade que você desejar, seja ela remota, híbrida ou presencial. A gente aguarda a presença de vocês aqui na próxima semana, tá? Professora Júlia, fala um pouco mais pra gente sobre o encontro de egressos, do que se trata? O encontro de egressos, ele vai ser realizado dentro do CIMEC de 2022 e é um momento que a gente tem pra trazer os nossos alunos de volta, né? Aqueles que já estudaram aqui, poderão vir participar desse encontro de egressos, lembrar do seu tempo aqui no IFPA, também vamos ter nesse momento uma mesa redonda com vários profissionais dos cursos que nós temos hoje aqui no campus. Então, você que tem interesse de fazer também um curso aqui no IFPA, você pode vir pra esse encontro de egressos, vai ser muito enriquecedor, porque as pessoas vão estar falando sobre como elas estão atuando no mercado de trabalho, na vida acadêmica. Então, é um momento de troca desses alunos que já passaram por aqui, dos que aqui estão e dos que querem chegar a estudar conosco. Então, é um momento muito importante, venham também participar do encontro de egressos, ele vai ser no último dia do CIMEC, no dia 30, ele vai acontecer às 18h30, tá? Então, é o último dia de evento, nós vamos encerrar com esse encontro de egressos, trazendo esse pessoal de volta pra cá. Professora Júlia, qualquer pessoa pode participar e pra fazer a inscrição, precisa de algum documento? Qualquer pessoa pode participar e pra fazer a inscrição você precisa de poucos detalhes, né? Mais o nome, o e-mail, a sua instituição, algumas perguntas que o próprio sistema vai te fazer, mas nada muito elaborado, coisas que você tem rápido ali em mãos, tá bom? Então, tá aí um super convite pra você que está nos assistindo diretamente aqui do IFPA Campus Breves, né? A gente agradece a professora Júlia e toda essa equipe maravilhosa e já disponibiliza aí pra você esse QR Code para mais informações e também para você fazer a sua inscrição. Volto com vocês aí do estúdio. Volto com vocês aí do estúdio.